No Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas homenageou cinco mulheres da cidade. Confira! Foram homenageadas Sueli Carneiro Barros, Ivete Barbosa Coimbra, Marlene Mara Alves, Magnalda Aparecida Bueno, Isabel Guido Fares e na ocasião, as cinco vereadoras de Três Lagoas entregaram um buquê de rosas às homenageadas. Ainda durante a sessão, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Rosírio Magalhães da Silva, usou a tribuna para falar sobre a data. O Conselho da Mulher, o CMDM, é na verdade um órgão de direito, ele é vinculado à Prefeitura, à Secretaria de Assistência Social e o Conselho é de muita importância na cidade, porque na verdade ele vai atuar com parceiros e nós temos grandes parcerias entre as lagoas. A questão da Associação Médica, a Associação Comercial, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Conselho Regional de Assistência Social, nós temos também a questão dos governamentais que são a Secretaria de Esporte, que é a Sejuvel, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Governo e a grande parceira que é a Secretaria de Assistência Social. Isso nos faz desenvolver um trabalho de prevenção aos cuidados da mulher que está em situação de violência. A mulher vitimizada, ela é uma pessoa que está fragilizada e muitas vezes não procura, na verdade, o seu apoio por vergonha, por medo. Mas eu peço para as mulheres que estão em situação de violência, não tenham medo, procurem o CRAM, liguem no 180 ou liguem no 190. Mulher, você não está sozinha. O Conselho, ele é estabelecido junto à Casa dos Conselhos, que é na rua Eumano Soares, 670. Nós não ficamos lá, porém, podem ser deixadas informações que não são repassadas. Nós atuamos em Trasagôs no sentido de ser deliberativo, na verdade, consultivo e fiscalizador. Graças a Deus, nós estamos conseguindo grandes parcerias para grandes atividades em Trasagôs. Infelizmente, o momento da pandemia nos deixa um pouco atadas às nossas atividades, porque não podemos aglomerar devido à questão da biossegurança. Mas os encaminhamentos são feitos. O CRAM é um grande parceiro que hoje atende a questão dos atendimentos às mulheres em situação de violência. Feitos através da procura ou denúncias. Então, as mulheres que estão nesse momento difícil, situação de violência, procurem a delegacia da mulher, procurem o PROMUS na Polícia Militar, ou o CRAM, que é o Serviço, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Logicamente, a mulher pode procurar, ela pode telefonar, ou quando há denúncias, o CRAM procura, faz a busca ativa e resolve essa questão do atendimento à mulher. Você pode procurar alemão de voluntários Young, que é a mulher. E aí Música Música